Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar de atualização sobre o Wallace, é isso mesmo? Será que agora o Palmeiras vai fechar com alguma contratação a primeira de 2023? Pessoal, a gente tem também a postagem que o Palmeiras fez sobre o Rio de Janeiro e zoando o cheirinho, é isso mesmo. E quem diria, o Cafu sugerindo o Abel fora do Palmeiras, que história é essa? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo, meu irmão? Então roda a vinheta! Fala, rapaziada, como vocês estão, porcada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pelo seu like e sua inscrição, não se esqueça, mas de 60% da rapaziada que assiste o vídeo não é inscrito, o pessoal vem, assiste, deixa o like e não se inscreve. Então se inscreve aí pra gente crescer e quem sabe chegar aí em 150 mil inscritos, que é muito da hora esse número. Pessoal, não se esqueça, Palmeiras no final de semana, mas mesmo assim pelo mundo tem um x-bet, muito jogo, um x-bet é o maior no segmento, somente com esse cupom aqui, só com esse cupom, você consegue dobrar aí o seu primeiro depósito. Se você colocar R$50,00 irá R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00 e vai indo embora. Um x-bet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos assim como a Liga Italiana, a TIM. É isso, rapaziada, valeu aí pela moral, link aqui embaixo no comentário fixado e não esquece do nosso cupom pra você colocar o seu primeiro depósito e dobrar, beleza? Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, vamos começar então falando aqui essa notícia do Palmeiras zoando, né? É isso mesmo, então o Palmeiras colocou aí uma mensagem, né? Porque há um tempo atrás, quando o cheirinho perdeu, né, pro Palmeiras, alguns palmeirenses aí pegaram aquele avião, né, pagaram o avião, aquele que passa publicidade na praia, porque aqui o pessoal de São Paulo já deve ter visto muito em Santos, né, por aí, e pagaram esse avião pra ele passar e colocando, né, que continuam vice. Aí o Palmeiras pegou essa imagem e colocou aí isso aqui, ó, falando do time do... Falando do Rio de Janeiro, né, mas já remetendo, vocês sabem que já é uma zoeira. E eu achei bem legal e outra, cara, flamenguista pra mim é igual corintiano, é chato, é chato. E merece, merece a zoeira, pode ter certeza. Bem legal a postagem do Palmeiras. Pessoal, a gente teve também o Cafu, ele dando uma entrevista no canal do Ben, já que eu não entendi é nada, eu fiquei sem entender, eu falei, ué, será que eu tô louco, velho? Então ele tava falando que pra técnico da seleção brasileira ele prefere o Renato Gaúcho, porque ele não vê que um gringo vai fazer um grande trabalho, que esses gringos deveriam treinar, foi praticamente isso que ele falou, tá? Deveriam treinar a seleção deles, não deveriam treinar a seleção brasileira. E realmente, o Renato Gaúcho, um peladeiro de praia, vai treinar e resolver o problema da seleção brasileira. Eu acho difícil. Não conseguiu resolver do próprio Grêmio, saiu do Grêmio. Aí voltou quando o Grêmio tava rebaixado, porque, cara, não foi bem no Flamengo. Apesar que o Flamengo é assim, lá os caras não vivem de Flamengo, de jogo, nada. Os caras vivem de título. A partir do momento que você perdeu um título, você não presta. E é muito assim no Brasil, tá? Não é só no Flamengo. O Flamengo é descarado. É isso que eu quero falar. Mas, normalmente, assim, no futebol brasileiro é isso. O cara não consegue ter aí um tempo pra planejar, né? Tipo, tem Rogério Senne. Sem perspectiva, sem jogador, sem nada. Então fica aí, vai, já tá aí, né? Tamo devendo pro Senne, então fica aí e continua no clube. Então, quando a gente vê que isso que o Cafu falou, cara, pra mim não faz sentido nenhum. E uma das coisas que ele comentou sobre isso, da saída do Abel, que o Abel deveria treinar a seleção portuguesa. Que é uma seleção que nunca foi campeão mundial. É uma seleção que custou aí pra ganhar dois euros, né? Custou aí pra ganhar esses últimos anos os euros. Então, últimos anos, eu tô sendo bem gentil, tá? Porque põe espaço nisso. Põe muito espaço. Então, a torcida do Palmeiras ficou bem brava com ele. Porque falou, pô, cara, você jogou no Palmeiras, vem falar pro cara sair do Palmeiras? Na realidade, eles estão falando pro cara passar longe da seleção brasileira, né? E o Cafu, que é um dos embaixadores também da seleção brasileira. A gente sabe, tá sempre ali lado a lado, né? Um dos brothers dele, amigão dele é o Sérgio Sampaio, que pelo menos, não sei se trabalha ainda, mas era um dos auxiliares do Tite, né? Olheiros do Tite pros jogos. Levidão, hein? Roda o mundo pra ver jogo de futebol. Ô, trampo! Eita, ferro! Que delícia! Mas é isso, né? Então, aí, o Cafu tirando o Abel do Palmeiras. É, cara, é lamentável. Agora, vamos colocar aqui em pauta, né, atualização sobre o Wallace da Udinese. A Udinese, aquilo que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, em conversas off, né, como não chegou contrato, não chegou oferta oficial, o que eles estão pedindo são 12 mil de euros. 12 milhões de euros. Eu acho que é difícil o Palmeiras pagar isso, é difícil a Leila e o Anderson Barros, porque eles querem jogadores aí em moldes, né, de bem mais barato, sem contrato, essas coisas. Só que o desespero que o Palmeiras tá pra contratar o Abel solicitando o jogador, a cobrança em coletiva, tudo isso, com a saída do Scarpa e do Danilo, é o que eu falei pra vocês, tá cada vez mais próxima essa contratação. E não tem jeito, uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Só que hoje a bola da vez é o Wallace, novamente. Lembrando que o Palmeiras sondou esse jogador no começo do ano, virada do ano ali, quando o Danilo já tava acertando. Quando começou o papo do Danilo no Arsenal. Então aí a galera já começou no Wallace, sondou lá atrás, achou caro, passou todo esse caminhão de jogador e agora voltou a sondar ele. Eu, cara, não sei nem o que falar pra vocês, é o que eu falei. Eu vou trazer aqui a notícia. A notícia hoje é isso. O Wallace, novamente, é bola da vez, com valor de 12 milhões de euros. Aí é, enjoy. Vocês agora no comentário, vocês aí colocam a opinião de vocês que é muito importante aqui na casa. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou. Se inscreve.